Música Hoje é 24 de março. O título de hoje é Purificação. Leitura bíblica em Levítico capítulo 4, do versículo 27 ao versículo 35. Purificação me lembra limpeza. Mais precisamente, a ação necessária para eliminar impurezas de algo ou alguém. Por exemplo, a água que bebemos geralmente é tratada, para que seja própria para consumo. Outra comparação possível é com o refino do ouro, submetido a temperaturas altíssimas, para que assim seja possível eliminar dele outros compostos. Dessa forma, a purificação, seja de água, ouro ou qualquer outra coisa, sempre requer uma intervenção externa, ou seja, alguém que faça esse trabalho. Levítico 4 traz instruções de Deus que o povo de Israel deveria seguir em relação às ofensas acidentais. O fato de não serem propositais não eliminava a culpa que precisava ser tratada. Assim, ao trazerem sacrifícios ordenados, as pessoas recebiam o perdão de Deus. Do contrário, o transgressor e até mesmo o povo inteiro acabariam sofrendo da ira do Senhor. Em sua graça, Deus dava ao povo um modo de purificar-se de seus erros para não serem condenados à morte. No trecho lido hoje, o sacrifício era uma cabra sem defeito, levada ao sacerdote para que este a oferecesse a Deus, obtendo assim o perdão para o pecador. Assim como na purificação da água e do ouro, também aqui o processo exigia a ação de outra pessoa, no caso, o sacerdote. Deus desejava ver seu povo vivendo de forma santa, isto é, diferente das outras nações. Ele ainda quer que seus filhos, os cristãos, tenham uma vida pura e continua sendo impossível que façamos isso por nós mesmos e agora. Não precisamos mais sacrificar animais. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi morto na cruz, sacrificando-se para que nossos pecados pudessem ser perdoados de uma vez por todas. Quem crê nisso é perdoado e purificado. Sem Jesus, essa reconciliação com Deus é impossível. Se você quiser adquirir o presente diário, acesse loja.transmundial.org.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho